Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitar e seja muito bem-vindo a mais um Geek Publicitar em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Magalu, que lançou 50 cupons de mil reais no Twitter e causou a maior confusão. Vamos falar também do melhor grupo que apareceu no Facebook nos últimos tempos, que é um grupo onde as pessoas fingem ser empresários emocionados no LinkedIn. E ainda vamos falar da ação de Natal da Pepsi, que tirou sarro do trânsito causado pelos caminhões de Natal da Coca-Cola. Então aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post em ação de Natal Pepsi provoca caminhões da Coca-Cola. Uma das maiores atrações publicitárias do Natal são os caminhões da Coca-Cola, né, que viajam diversas cidades aí ao redor do Brasil para levar toda a magia da Coca-Cola até os consumidores. Só que a Pepsi, principal concorrente da Coca-Cola, decidiu explorar o outro lado dessa magia, que é na verdade o trânsito que esses caminhões causam. Para quem não está nem um pouco a fim de assistir eles e só queria chegar no seu destino um pouco mais rápido. Eles fizeram então uma parceria com o Waze para dar uma espécie de conforto para as pessoas que estavam pegando trânsito ali enquanto os caminhões passavam para alegrar quem estava assistindo. Eles traçaram algumas rotas e as pessoas que estavam presas no trânsito dentro dessas rotas acabaram recebendo então um pop-up no celular que tirava sarro da ação da Coca-Cola e também oferecia uma espécie de presente e perguntava se eles aceitavam deixar o Natal deles mais azul. As pessoas que aceitaram essa brincadeira receberam depois um kit da Pepsi em casa. Dentro desse kit, além das latas de Pepsi, o consumidor encontrava alguns elementos de Natal, como por exemplo, gorro de Papai Noel azul, decorações todas na cor azul, luzes azuis e tiaras de rena personalizadas pela Pepsi. A Pepsi produziu um vídeo muito bacana sobre essa ação. Se você não assistiu, vai lá no nosso site que você pode conferir o vídeo inteiro e ficou muito bom. Com o segundo lugar ficou o post Grupo de pessoas que fingem ser empreendedores no LinkedIn viraliza no Facebook. Se você já rolou o feed do seu LinkedIn, já deve ter se deparado com centenas de histórias de empreendedores completamente emocionados com histórias que nada tem a ver com a que eles passaram. E foi pensando nisso que uma alma iluminada decidiu criar um grupo no Facebook para reunir pessoas que iam imitar esses empresários que tentavam hitar ali dentro do LinkedIn contando histórias tristes e emocionantes de pessoas que trabalham duro, muito contrário do que eles realmente fazem no dia a dia. Na descrição do grupo eles colocam uma frase bem curtinha aí que é característica da galera do LinkedIn. Quando você chega lá está escrito Mude Seu Mindset E aí os posts são assim uma chuva de criatividade misturada com o deboche desses profissionais do LinkedIn. Tem várias histórias completamente maravilhosas. Uma das minhas preferidas é a menina que finge ser filha do dono de uma empresa e ela então tem uma super sacada para melhorar a produtividade das pessoas e economizar dando então lanchinhos e deixando um sanduíche com um copo de suco na mesa dos funcionários para eles nem precisarem tirar uma hora de almoço porque na verdade uma hora de almoço quem precisa de uma hora para almoçar né dá para fazer um lanchinho em 15 minutos. Essas coisas aí de cabeça de empresário retardado que a gente sempre vê no LinkedIn mas nesse caso como é tudo fictício mentira não é tudo fictício tem coisas reais que eles postam lá que você fica meu Deus eu não acredito que isso está no LinkedIn. Só para vocês terem uma ideia é muito parecido com aquele outro grupo que ficou bem famoso também que chama grupo onde fingimos ser idosos confusos com a tecnologia que também é uma outra coisa maravilhosa se você não conhece também já vai conhecer esses dois e depois só me mande um comentário agradecendo por ter conhecido esses dois grupos e salvado aí o seu dia. Esse grupo é novíssimo foi criado no último dia 4 de janeiro e já está chegando em 24 mil membros é uma explosão aí digna efetivamente de um grande empresário que depois vai contar toda essa história para a gente no LinkedIn. E com a medalha de ouro no blogueco publicitário nessa semana ficou o post Magalu disponibiliza 50 cupons de mil reais e gera polêmica no Twitter. A Magazine Luiza é uma loja muito antenada as novidades aos memes e inclusive tem até uma influenciadora virtual que foi uma das primeiras da história do Brasil porém de vez em quando eles fazem umas coisas que eu realmente não consigo entender de onde é que surgiu essa ideia. E uma delas foi agora recentemente já em 2020 que eles decidiram aparecer no Twitter e perguntar para as pessoas se elas queriam 50 cupons de mil reais ou mil cupons de 50 reais o que é uma pergunta retórica para não dizer óbvia de que as pessoas iriam querer realmente 50 cupons de mil reais, né? Fizeram lá uma enquete no Twitter ganhou que as pessoas queriam 50 cupons de mil reais e aí as pessoas ficaram então desesperadas esperando loucamente o Magazine Luiza soltar esse cupom de mil reais o que aconteceu? Adivinha só eles soltaram 50 cupons de mil reais e deu merda como qualquer pessoa poderia imaginar que ia dar e aí no mesmo momento em que o Magazine Luiza soltou esse cupom foi todo mundo loucamente para o aplicativo deles e adivinha só o aplicativo deu que não tinha mais estoque de nada tudo que as pessoas tentavam comprar dava como se estivesse fora de estoque e aí todo mundo percebeu que na verdade não era um problema de que não tinha conseguido ser uma das 50 primeiras pessoas a usar o cupom estava rolando algum problema ali com o site e aí isso deixou todo mundo completamente indignado e aí foi todo mundo para o Twitter reclamar no fim colocaram o Magazine Luiza nos trending topics do Twitter só com reclamação o que é assim acho que nenhuma marca deve gostar muito de ficar nos trending topics dessa forma e aí depois de um dia inteiro recebendo reclamação dos clientes por conta dessa promoção que tinha custado o que? 50 mil reais basicamente né para o Magazine Luiza eles tiveram que voltar e dar mais 500 cupons de mil reais para só assim então começar a ter alguns comentários positivos e pessoas bastante emocionadas que realmente conseguiram utilizar o cupom mas a lição que fica para a gente é que uma ação que era para ter custado em torno de 50 mil reais saiu 550 mil reais e ainda rendeu um trending topic negativo no Twitter então talvez não tenha sido a melhor ideia espero que o Magazine Luiza pense sobre isso nas próximas ações mas eles ainda tem crédito porque eles conseguem fazer bastante coisas legais e eu acho a Lu bem simpática e esse foi o nosso Geek Pro Serem Vídeo nº 256 se você gostou desse vídeo dá o seu curtir para a gente aí embaixo se inscreve no nosso canal ou segue a gente lá no nosso Instagram se você não gostou tem qualquer feedback para deixar você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandar para a gente nas nossas redes sociais o Geek Publicitário está presente nas principais redes sociais Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest é só procurar lá por Geek Publicitário e se conectar com a gente se você quiser também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo o nosso site você já conhece é o geekpublicitário.com.br lá todos os dias a gente tem diversos postos falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade da criatividade da inovação e aos finais de semana esse é o nosso Geek Publicitário em vídeo que é esse que você está assistindo por hoje é só eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana um abraço e até a semana que vem falou